Black do Recife Mais uma vez eu tô aqui naquele mesmo bar Onde eu te conheci Até pensei que eu ia te encontrar por lá Mas não te abstei É, quem trouxe esse meu coração? Quem não bate só leva a pancada Viciado é ilusão Sempre caindo em siluada Acho que meu destino é sofrer A sua alma sem ninguém pra corresponder Aceita essa sinais já que não tem saída Sempre vou tá sofrendo por uma rapariga Que não quer saber da minha vida É, a caixa só no copo e aquele bregão Lágrimas escorrendo, ouvi aquele som Coração despedaçado, mas o fígado tá bom Aceita essa sinais já que não tem saída Sempre vou tá sofrendo por uma rapariga Que não quer saber da minha vida Black do Recife Mais uma vez eu tô aqui naquele mesmo bar Quando eu te conheci Até pensei que eu ia te encontrar por lá Mas não te abstei É, quem trouxe esse meu coração? Que não bate só leva a pancada Viciado é ilusão Sempre caindo em siluada Acho que meu destino é sofrer A sua alma sem ninguém pra corresponder Aceita essa sinais já que não tem saída Sempre vou tá sofrendo por uma rapariga Que não quer saber da minha vida É, a caixa só no copo e aquele bregão Lágrimas escorrendo, ouvi aquele som Coração despedaçado, mas o fígado tá bom Aceita essa sinais já que não tem saída Sempre vou tá sofrendo por uma rapariga Que não quer saber da minha vida